Olá, meus queridos, estamos de volta. Voltamos para fazer correção referente ao conteúdo de cultura e também sobre mito, a última atividade que foi postada lá no Classroom sobre mito. Vamos fazer a correção do dia inicialmente, vamos fazer a correção do dia 9 e do 7, tá certo? Então, coloca aí na atividade do dia 9 e do 7. Lembrando que sempre está fazendo aquela estrutura, pega o caderno, abre na página, dá um pause aí na aula, procura os materiais para ir acompanhando de acordo com a correção, tá bom? Esse é o intuito para a gente organizar bem bonitinho as atividades. Então, primeira questão. A partir do nosso estudo, diga qual é a origem e o significado da palavra filosofia. A origem da palavra filosofia é uma palavra grega, que significa filo, amor e sabedoria e sofia, aliás, perdão, filo, amizade, amor e sofia, sabedoria. Então, a palavra é amor e sabedoria, o seu sentido. Já foi discutido inicialmente na sala de aula e nas atividades, a gente retoma aqui nessa primeira questão. Na segunda questão, explique o que quer dizer a seguinte afirmação, pense um pouco e não tenha somente pensamentos. Filosofar é, acima de tudo, pensar soluções. Então, a palavra filosofia, o amor pela sabedoria, ela busca também desenvolver o conhecimento, construir o conhecimento, a partir de questionamentos, a partir do uso dessa razão, dessa capacidade racional que nós, seres humanos, temos. Então, a gente entendeu, quando estivemos estudando sobre o mito, dessa passagem das explicações ligadas à mitologia, para a filosofia, para o uso da racionalidade, se buscava a racionalidade, entender, explicar, usar a ciência, desenvolver a ciência, para entender o que cerca, o que estava cercando as pessoas. Então, inicialmente, até pelo ponto de vista da natureza, analisando as primeiras perguntas, os primeiros questionamentos, sempre ligados à natureza, né? Então, basicamente, buscar soluções, o questionar, o uso da interrogação, como a gente sempre traz para as nossas questões na filosofia, principalmente na introdução à filosofia. O ponto de interrogação é o ponto de partida para a construção de qualquer e todo conhecimento, qualquer e todas as áreas, né? Então, basicamente, sobre isso, a busca de soluções. Terceira questão. A partir do nosso estudo, explique o que é um mito. Então, a gente discute bastante o que é um mito. Então, o mito é um relato fabuloso sobre um determinado grupo social, também do ponto de vista religioso, lembrando da mitologia grega, extremamente importante para a sociedade, para a cultura e história grega, mostrando a identidade cultural também de um povo. Então, quais são as funções do mito? A função do mito é explicar, dar resposta, buscar respostas. Então, inicialmente, lá na Grécia, o mito vai ser usado para satisfazer as pessoas com a busca de respostas. Cite, quinta questão. Cite algumas figuras míticas do mundo atual. Essa questão é uma questão bem pessoal, porque provavelmente cada um vai responder de acordo com o que se acredita ser um mito, a figura do mito de acordo com o que você acredita ser parecido com você, ou com o que você tem grandes admirações, enfim. Sexta questão. Por que os mitos fascinam tanto os seres humanos? E foi discutido nas aulas anteriores sobre as várias interpretações de mito, e o que aproxima os seres humanos da figura dos mitos, é o fato dos mitos, dos super-heróis que são criados, terem algumas características que as pessoas gostariam de ter. Então, elas admiram, é um mito de quem canta bem, então as pessoas admiram aquela voz, gostariam de ter aquela voz. Então, as pessoas que têm como mito jogadores de futebol, são pessoas que têm habilidades, gostariam de ter habilidades que aqueles jogadores têm, enfim. Então, são características e qualidades que são do interesse, que destrava no ser humano uma busca por ter essas habilidades. Sétima questão. A filosofia surge com um novo modo de pensar, utilizando-se da razão que, por sua vez, analisa, por sua vez, analisa, critica e aponta soluções para nossos problemas. Com base nessas informações, destaca a importância do conhecimento racional para o nosso dia a dia. Então, nas nossas aulas sobre a importância da filosofia, nós discutimos sobre a necessidade de buscarmos explicações, explicações que fujam da superficialidade, das respostas práticas e fáceis, mas que se busquem respostas e se busquem também questionamentos, a partir da que se consiga chegar a uma resposta utilizando raciocínios, utilizando-se de ciência para se chegar a uma verdade, para se chegar a uma resposta, se construir. Na verdade, o que nós utilizamos, o termo que normalmente nós utilizamos nas nossas aulas, é construir esse conhecimento, porque a gente tem consciência que o conhecimento é construído dia após dia. Então, o que ontem era considerado uma verdade, hoje nós já questionamos, usamos o poder da ciência, da crítica, e buscamos novas versões, adaptações do que já foi descoberto, do que já foi compreendido, do que já foi analisado. Então, a gente faz essa discussão de estarmos buscando construir conhecimentos, analisando o que já existe, mas buscando também novas formas. Então, a próxima atividade é do dia 15 do 7, e é uma atividade sobre a cultura. Então, na aula passada falamos um pouco sobre cultura, sobre o conceito de cultura, e o texto hoje é um texto, é uma música, compositores Mauro Duarte, e Paulo Pinheiro. E a música, a letra fala, ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro, e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é insurdecedor. Ai, mas que agonia, era o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Então, esse texto, ele é um texto que fala sobre a identidade cultural do Brasil. Ele fala sobre as três etnias do Brasil. O título do texto é A Cultura Brasileira, e a gente vai trazendo as três raças, no caso, as etnias, que compõem o povo brasileiro. Inicialmente, os nativos, que aqui estavam, quando os europeus chegaram. Então, nós falamos dos nativos, dos índios brasileiros. Nós falamos dos europeus, que chegaram e colonizaram. E falamos também sobre os africanos. Então, essas são as etnias mencionadas no texto. Por que, segundo o texto, todo o povo dessa terra canta de dor? Então, vamos para cá. A música vai falar sobre a identidade cultural que a gente observa olhando para todo o lado do Brasil. Então, a gente é um país, nós somos um país miscigenado, altamente miscigenado, somos misturados. Então, a gente pode observar essa construção na letra dessa música. Quando ela vai falar, já respondendo um pouquinho da próxima questão, da questão histórica. Ninguém ouve no Brasil um soluçar de dor, no canto do Brasil, um lamento triste, do índio guerreiro. Então, ela fala do índio guerreiro, foi para o cativeiro, e de lá cantou. Quando a chegada dos europeus, pós-chegada dos europeus, os índios, eles passam a ser escravizados. Então, falando um pouco da nossa história, remetendo um pouco da nossa história. E logo em seguida, ele fala dos negros, dos africanos, que fugindo em busca de liberdade, se refugiavam nos quilombos dos palmares. E logo em seguida, ele vai falar fora a luta dos inconfidentes, lá que aconteceu lá em Minas Gerais, em 1789, a luta dos inconfidentes pela liberdade, pela independência da região de Minas Gerais, em que se buscava se desligar dos interesses da coroa portuguesa, dos europeus, aqui no Brasil. Então, a gente observa que essa música, o que eles entorravam, o que eles cantavam, era um canto de dor, no sentido que no trabalho, os africanos também, nos seus momentos, eles cantavam, usavam a sua voz, usavam para falar da saudade que era dos seus antepassados, da vida que se vivia na África, o índio que cantava sobre a sua vida, sobre a sua cultura. Então, eram cantos que remetiam saudades, eram cantos que falavam, misturou-se também com elementos da cultura que eles encontraram aqui, mas eram músicas sempre ligadas no seu trabalho, músicas de tristeza, de saudade, pela própria condição que eram impostos a eles quando foram impostos à colonização. Então, de sofrimento, de trabalho obrigatório, enfim. Então, era um canto de dor, era um cantar de dor. A canção foi construída com base nessa gradação histórica, ou seja, na ordem dos acontecimentos. Explique. Basicamente, é o que eu acabei de falar, quando o índio, o europeu, chega aqui no Brasil e impõe o trabalho compulsório, o trabalho obrigatório ao indígena, o indígena passa a ser escravo dos europeus, posteriormente, os africanos também, quando cita o texto onde eles se refugiavam no quilombo dos Palmares. E, por fim, a última referência que a música acaba fazendo é na luta dos inconfidentes, na busca por independência, para a forma de fugir da opressão que se fazia sobre os brasileiros com o desejo de se ter cada vez mais ouro, cada vez mais impostos. e, então, se buscou a liberdade, a liberdade dos interesses de Portugal. Então, a música fala sobre isso, sobre a cultura, sobre as três etnias que compõem, a etnia que não podemos, de forma alguma, falar do Brasil, sem citar a sua grande miscigenação, que é essa riqueza cultural que nós temos. e falar também de como a música esteve presente e da forma que esteve presente. A música que foi usada para expressar o que esse povo sentia e que, no caso, era momento de dor, de saudade, de saudade da liberdade, de saudade de ser quem eles eram antes da imposição, antes da dominação. Então, basicamente, esse foi o nosso momento de aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham refletido um pouco mais também sobre a nossa cultura. E nas próximas aulas, a gente continua com o tema cultura brasileira. Tá bom? Fiquem bem, estejam bem. Até o nosso próximo encontro. Tchau.